Adeus, Ladybug. Ingrid! Seu filho está seguro, senhores. Nuru do Sul, metamorfose dupla! Contra-ataque, cria um caos em toda Paris. Com você, eu tenho certeza que a Ladybug vai cometer um erro. Tá legal, preciso de alguém que não se contaminou. Adeus, Ladybug. Viaja! Esse é o Miraculous do Cachorro, que vai te dar o poder de localizar e pegar tudo o que a sua bola tocar. Posso confiar em você? Me desculpa. Ladybug cometeu um erro. Titio. Félix, é você. Ué, peraí, devolveu o quê? O Miraculous do Cachorro. Foi pro Félix. Você perdeu, Ladybug, finalmente. Eu perdi.